E olha, já estamos há mais de três meses sem chuva, a previsão é de que ela só venha lá para meados de outubro. A preocupação é com o racionamento. Será que corremos esse risco? Vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com a Michele Rosa. Michele, tá difícil, tá muito seco, eu tô vendo que você tá num parque, né? O nível da água já tá baixo, né? Enfim, nos reservatórios, nos lagos a gente consegue ver também. Mas será que a gente tem racionamento esse ano? É, Manu, a gente tá aqui no Parque Flamboia, a gente vê realmente que tá muito seco, né? Mas tá fresquinho ainda, tá? O calorão não começou a judiar, não. Bom, de acordo com a Saneaga, a vazão atual do rio Meia Ponte é de mais de 5.400 litros, um número bem maior do que foi registrado no ano passado. E é por isso que eu chamei a Camila Roncato, que é superintendente da Superintendência do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneaga, pra ela explicar esse número pra gente, o que que significa quando a gente fala uma vazão de mais de 5.400 litros. É um número bom, Camila? Bom dia. Bom dia. Pra essa época do ano, se a gente compara com o ano passado, ter uma vazão acima de 5.000 litros por segundo no ponto de controle, né? Da SEMAD e que a Saneaga também tem um ponto de controle no mesmo local, é melhor que a gente tá com um nível do manancial maior que o ano passado. Nós temos, então, mais água passando por segundo naquele ponto. Pra comparação, o ano passado, nessa mesma época, a gente já tinha uma vazão em volta de 3.000. Então, a gente ainda tá com um nível melhor do manancial, né, do Meia Ponte, aqui em Goiânia, mas isso se reflete também pro restante do estado. Todos os mananciais estão com um nível melhor do que no ano passado. Então, a gente tem mais água, né, pra ser tratada e distribuída pra população. É isso que eu ia te perguntar agora, até te interromper, desculpa. O abastecimento de água, tanto aqui em Goiânia como em todo o estado, tá bom, então a gente pode ficar tranquilo. Não tem risco de um racionamento. É, não há previsão de racionamento, mas eu sempre falo que a população tem que fazer a parte dela. Tem que ter um uso consciente da água. E não só a população, são as indústrias, o pessoal do campo. Todos têm que pensar, e também não é só na estiagem, é o ano todo que a gente sempre tem que ter um consumo consciente da água. Dessa forma, a gente consegue atravessar o período de estiagem inteiro, sem faltar água pra ninguém. Agora, a gente vê que o tempo tá judiando, a gente não tem chuva nenhuma. O que, então, tem contribuído pra gente estar tão tranquilo assim, quando a gente fala em abastecimento de água no estado? A Saneágua, ela faz bastante medidas, tanto de educação ambiental, trabalha com escolas, né, pra ensinar as crianças sobre como economizar água, porque a gente acredita que elas vão multiplicar isso em casa. E também a gente faz a nossa parte do lado operacional. Nós somos referência nacional em redução de perdas. O que é que significa isso? Que da água que a gente trata e distribui, a gente é o estado e Goiânia é a capital que tem menos perdas no país. Então, enquanto a média nacional é 40%, no estado a gente tá com 27% e Goiânia 18%. Isso é comparado a países de primeiro mundo. Então, a Saneágua, ela faz a parte dela. Além disso, a gente tem também obras estruturais. A gente tem reservatórios que são atendidos pelo sistema meia-ponte e que, quando baixa a vazão do rio, a gente consegue abastecer com água da barragem, que é o sistema João Leite. Além de ter a adutora de interligação também, de 800 litros por segundo, que complementa os bairros que são abastecidos pelo meia-ponte, em caso de redução maior do rio meia-ponte, da vazão do rio. Por mais que esteja tão calor assim, esteja tão quente, a gente esteja no período de estiagem, não tá fazendo tanto calor quanto no ano passado, né? É, a gente tá com temperaturas mais amenas, então o consumo fica um pouco mais controlado, né, dessa forma. Agora, mesmo assim, a gente ainda tá sofrendo, Manu, sem água, sem chuva. E é por isso que eu convidei também o André Amorim, que é gerente aqui da CIMEG, pra contar pra gente quando é que vai acabar esse período de estiagem, porque a gente não aguenta mais, André. Bom, a Camila deu notícias boas. Me dá notícias boas também, André. Bom dia. Bom dia, bom dia, Michele. Bom dia a todos, né, Manu, também Camila. Manu, eu até brinquei com elas aqui, vou jogar um balde de água fria. Ou melhor, um balde de poeira, né, nessa conversa. Mas sim, realmente, esse trabalho, né, sempre parabenizando, a população tem entendido e tem atendido as demandas, né? Então, a Saneágua, a Semad, o CIMEG, estamos monitorando. Então, temos um grupo de entidades, né, de órgãos que estão trabalhando em prol do meio ambiente, em prol do nosso meia-ponte. E a população faz parte desse trabalho, né, importantíssimo nesse momento. E, faltando nisso, né, infelizmente, nós não temos aí uma previsão de chuvas, assim, a curto prazo. Então, a princípio, temos temperaturas um pouco mais amenas. Aí, na segunda para terça, ainda vai ter um friozinho aqui em Goiânia, mas não tão frio. Mas já ajuda também nesse conforto térmico. Realmente, os últimos dias, nós tivemos essa semana em Jaraguá, realmente bastante quente. E uma outra situação que é sempre bom, né, eu sempre toco nesse assunto com a Manuela, é a questão das queimadas. O ar tá muito ruim, em detrimento que as pessoas não estão atendendo esse nosso pedido, né, de redução do número de focos de queimada. Agora, não dá pra adiantar, André, quando é que a gente vai ter um pouquinho de chuva? Pelo menos aqui na capital, com esse período de estiagem. Há previsão de, pelo menos, a gente ter chuvas isoladas no estado ou aqui na capital mesmo? Quando que vai chover em Goiânia? São mais de 100 dias sem chuva. É, nós estamos aí já com 102, né, 103 dias sem chuvas pra setembro, né. Já vamos entrar no setembro e aproveitar e falar com o nosso amigo Produtor Rural aqui, que eles ficam ansiosos, né. Se o pessoal da cidade tá ansioso, imagina o pessoal do campo, né, estão muito ansiosos por conta do plantio. Mas vamos lá. Então, já tá finalizando agosto aí com temperaturas mais amenas, né, a parte do centro-sul. Então, setembro, não há bons prognósticos de chuva. Podemos ter áreas de estabilidade, sim, mas não vem pra resolver a situação que tá instalada. Por quê? Esse solo aqui, onde nós estamos aqui, a umidade dele tá muito baixa. Então, o produtor também não consegue plantar. Então, ele tá ansioso por conta disso e nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardar depois do dia 10, temos aí um pequeno prognóstico. Mas depois da segunda quinzena, mais setembro, a quantidade de chuva é muito baixa. Mas, melhor, segunda quinzena de outubro, as chuvas voltam.